Sabemos que o desemprego anda muito grande, demais, e a maioria das pessoas que estão desempregadas sabemos também que é por falta de qualificação profissional. Triste é aquele que fala essa frase que poderia apagar da sua mente. O que você sabe fazer? De tudo eu sei fazer um pouco. É óbvio que todos que sabem fazer de tudo um pouco não fazem nada por inteiro. Infelizmente, não é profissional. E as empresas hoje estão procurando pessoas que de fato sejam profissionais. E quando nós falamos do desemprego, desemprego grandíssimo, nós ficamos assim, tensos, porque a gente procura e não encontra, procura novamente e não encontra. E as contas não param de chegar. Boleto, água, luz. A vida, ela não é barata. Alimentação, tantas coisas. E quando a gente está nessa situação do desemprego, a tendência é que a nossa mente, ela fica bloqueada para muitas coisas. E a gente começa a sofrer, começa a não ter saída. A vida, a gente fica desesperado. E às vezes, chega pessoas de Deus para clarear a nossa mente e nos dar um apontamento. Vamos aqui, então, com esses apontamentos. Onde eu quero chegar? Quando nós estamos vivendo nessa época de pandemia e tudo mais, quando a gente liga o rádio, a gente vai na internet, principalmente quando a gente liga a TV nos noticiários, quando fala desse lockdown, fechamento, isolamento, essas coisas todas que a gente está cansado de ver, tem uma palavra que me chama a atenção. Qual é a palavra? Serviço essencial. O que eu quero dizer com isso? Quando fala essa palavra, eu tenho que fazer uma leitura. O que é serviço essencial? Aí a gente sabe, é aquele que não pode faltar de hipótese nenhuma. E tem três áreas que a gente sabe, assim, que é fundamental. A saúde é fundamental. Pelo contrário, está cada dia mais contratando, está faltando aí gente. Quando a gente fala sobre segurança e alimentação. Essas três para a sobrevivência nessas épocas de hoje. Aí se eu tenho três, aí eu falo assim, onde eu posso então me encaixar nesse serviço essencial fundamental que não vai parar? Eu não faço parte da área da saúde. Eu tenho que estudar demais. Eu não faço parte da área de alimentação. Eu não sou um agricultor. Eu não tenho um mercado. Eu não faço parte. Agora, quando eu falo da área da segurança, entra aí agora, não só os policiais, que nós conhecemos como segurança pública, mas entra também o serviço essencial da segurança privada. Que é os vigilantes, que são os vigias, os porteiros, controladores de acesso. São serviços essenciais. Isso mesmo. Vamos dar um exemplo. Vai em qualquer prédio, nesse exato momento, se o portão, a porta, a recepção está lá abandonada. Está lá quem? O porteiro. Entendeu? Se você vai numa clínica, está lá o controlador de acesso. Está lá fazendo o papel de recepção. O porteiro. Se você vai nos estabelecimentos, nas indústrias, está lá quem? Não é chegar e entrar. Está lá o porteiro. Se você vai lá no condomínio, condomínio fechado, condomínio vertical, condomínio horizontal, está lá quem para fazer esse controle? O porteiro, o vigia, o controlador de acesso. Então, se eu sei que isso é fundamental, agora cabe eu, que eu já sei, investir na área que é fundamental, na área de portaria. Quando eu falo que o curso vai te proporcionar, porque as empresas estão cada dia mais contratando o serviço essencial, mas não estão encontrando pessoas qualificadas, preparadas. Exatamente. E onde que é o universo que o porteiro trabalha? Eu vou te dar algumas dicas. Já falei aqui, condomínios fechados, condomínios horizontais, condomínios verticais, indústrias, comércios, clínicas, hospitais, laboratórios. Está vendo a diversidade de locais que trabalha o porteiro? E quem é o porteiro? O homem, a mulher, jovens, senhor, senhoras. Mas o que precisa é de uma qualificação. Pensa nisso. Invista nisso. Se é essencial, não pode faltar. E quem está faltando lá? Você, como profissional. Já pensou? Trabalhar na portaria. Um serviço leve, limpo, que não é necessário. Escolaridade. Não é necessário. Experiência. Não é necessário. Muitas coisas, mas sim, é de extrema importância e necessário uma qualificação profissional. Como que você pode comprovar isso? Através de um treinamento, através de um curso e de um certificado de uma escola de referência nível Brasil. Onde entra nós. Vestical Treinamentos. Através da Portaria Brasil. Fica a dica aí. Só pra você esclarecer e abrir a sua mente e o seu coração. Mais uma dica aí. Portaria Brasil. Vestical Treinamentos através do professor Murilo. Um forte abraço pra você e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.